Não, muito rapidamente, porque acho que a gente já está perto do final, eu diria só o seguinte, é muito importante investigar, muito mais importante do que o presidente Lula fazer acusações ao Sérgio Moro, é a investigação institucional que o Poder Judiciário vai fazer com o juiz Eduardo Apio sobre legalidades na Lava Jato. E essas são poucas, Lava Jato, o Brasil, na verdade, não tinha nenhuma normatividade em relação à delação premiada, por exemplo, quem decidiu que o Paulo Roberto Costa podia manter parte dos recursos desviados da Petrobras? E o Sérgio Moro. Outra coisa que a gente sabe, a Lava Jato jamais aceitou que os advogados dos principais réus continuassem quando eles optaram pela delação premiada. Eram sempre advogados próximos à operação. O que isso significava? A gente sabe, aquela própria, a primeira das advogadas fez a delação premiada, a Tata Preta, que chama, se não me engano. É, que foi para os Estados Unidos. Aí eu correndo no Brasil, um dia, falou com o marido, na verdade, uma esposa de um doleiro, cobrou 5 milhões de dólares por delação. Uma vez eu falei isso numa conferência dos Estados Unidos, eu falei assim, ninguém nunca ouviu falar de alguém que cobra esse valor aqui, né? Então, assim, todos esses recursos... A Lava Jato tem muito a explicar ao Brasil, né? A Lava Jato foi um grande instrumento daquela procuração jurídico-mediática, não esqueçamos disso, a procuração jurídico-mediática. Quem ancorou essas ilegalidades foi a grande imprensa, porque nunca investigou nenhum dos detalhes importantes. É vergonhoso para a grande imprensa brasileira, que foi um hacker que revelou tudo sem qualquer indício jornalístico, porque ninguém fez investigação sobre isso. Então, vamos ver o que vão ser esses passos da investigação da Lava Jato. A Lava Jato tem muito a explicar ao Brasil, não tenha dúvida disso, Lourdes. É isso. Eu acho o seguinte, nós vimos nos últimos dias ali um certo ressurgimento do humorismo, digamos assim, porque o humorismo não é o bolsonarismo, né? Eles têm uma interseção, eles estão juntos hoje em dia, mas você tem um humorismo, sobretudo na mídia, na grande mídia, né? A grande mídia ainda trata o Moro como se fosse, assim, aquele juiz senhor do bem e do mal. Então, a gente viu isso ressurgir a partir daquela operação, daquelas denúncias de que o PCC estaria atrás dele, da família dele, para atacar, sequestrar. Não entro no mérito, mas no momento em que o presidente Lula falou que aquilo era armação do Moro, acho que não deveria ter falado também, concordo com o Leonardo, todo mundo achou, ah, o que é isso? Nos dias subsequentes foram surgindo elementos que mostravam que quem sabe o Lula não teria alguma informação sobre isso, quer dizer, foram surgindo contradições dentro do processo, não é? A juíza, Gabriela Hart, amiga do Moro, suspendeu o sigilo da investigação de maneira absolutamente seletiva, não é? Divulgando apenas o que era bom para o Moro. Surgiram pistas esquisitas, um dos criminosos sugerindo a namorada para, olha, printa essa informação, não é? Não apaga. Quando é que um bandido faz isso, minha gente? Mantém provas contra si mesmo. Surgiu um caderninho escrito com os planos para matar Moro, escrito em vermelhinho, é tudo muito estranho. Não quero entrar no mérito, não sei se tem, se não tem a tentativa de matar, se é do PCC mesmo ou não é, mas quando o Lula falou aquilo, hoje parece que ele já tinha algum conhecimento dessas coisas. Só que esse momento de glória do Moro foi muito fugaz, porque surgiu o depoimento do Tacla Duran, o que me leva até a imaginar, será que houve alguma... Alguma... Ele soube que ia sair esse depoimento e aí acionou a juíza e aí houve essa operação? Eu não sei. Porque tanto o Judiciário, quanto o Ministério Público, quanto a Polícia Federal estão divididos em grupos, então você tem um grupo ali ainda fiel ao Moro, de amigos do Moro. Ele consegue mexer os pauzinhos ali e na mídia também. Mas aí surgiu o Tacla Duran e o Tacla Duran é realmente, a gente está vendo que é realmente o que há de sério nisso tudo, que é uma investigação de extorsão contra o Zucoloto, um advogado, sócio da mulher do Moro, que teria pedido dinheiro ao Tacla Duran para arrumar uma delação premiada para ele na Lava Jato com o Moro. Então, isso aí é nitroglicerina pura, um caso que foi abafado em 2017 pela mídia, Morista, varrido para baixo do tapete, que agora ressurge e ressurge com grandes chances de tramitar aqui no Supremo Tribunal Federal. O juiz mandou para cá, o relator prevento é o Lewandowski, que está saindo, mas que antes de sair ele já despachou para o Ministério Público para ouvi-lo sobre essa questão, a questão do foro, se é aqui ou se é lá, e vamos ver o que acontece, para qual ministro vai, se esse inquérito será aberto, se for aberto o inquérito no Supremo, o Moro, a mulher do Moro, deputada, e o Deltan Dallagnol estarão submetidos a uma investigação. E eu acredito que a tendência do Supremo Tribunal Federal não é passar a mão na cabeça do Moro, não, minha gente. Eles têm muita... E ele afronta. Foi muito provocado e muito afrontado pelo Moro, né? Ele não mede. Ele não mede.